Vem aí, a segunda edição do Chefs da Unicamp vai ser um evento legal dentro do Sintec, que é o nosso simpósio de profissionais da Unicamp. E a ideia do Chefs da Unicamp é promover uma reunião, uma congratulação entre pessoas, famílias. A exemplo do que a gente fez na primeira edição. Então, tivemos grandes chefes aqui produzindo comidas bacanas, comidas saborosas a preços acessíveis. E o que a gente quer é trazer essa comunidade interna junto com a comunidade externa para que a gente tenha um dia, um domingo de congraçamento aqui no ciclo básico 2. A gente traz uma gastronomia um pouco mais elaborada, uma gastronomia de chefes de fora que vão aceitar o nosso desafio de produzir alguns pratos bem elaborados a preços acessíveis para que as pessoas possam ter uma tarde muito agradável. Tanto é que a gente vai misturar aí, vai fundir a questão da gastronomia com a questão da cultura. Vamos ter apresentações culturais, apresentações artísticas, que eu acho que vai fazer com que o dia seja bem gostoso. Tchau! 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 Tchau!